Sejam bem-vindos ao Chat Trovão com mais um anime das primeiras impressões de outubro de 2024 e agora temos a Cotrip, que temos aqui a Date, que ela muda muita frequência de cidade, ela vai morar com o vovô e nessa cidade, aparentemente pacata, vazia, né, ela meio que não se apegando a nada e tentando absorver essa nova cidade assim como todas as outras vezes que ela muda, ela vê que tem algo diferente aqui, parece que tem algum rolê de uma garota mágica algo que está permeando o cotidiano dela meio pacato até ela encontrar um vilão com seus ursos gigantescos lutando como uma pre-cure e aí a vida dela começa a mudar em cima disso porque, uau, agora eu descobri algo legal nessa cidade e algo que vai mudar o meu cotidiano e a história segue em cima disso é o primeiro episódio que, parabéns, passou da média da temporada, que é o ICK Ritoribut essa é a nossa média, pra ver como a coisa tá bem a coisa tá feia no caso ele virou a média agora exatamente, o ICK Ritoribut virou a média ou melhor, a média não, a nota de corte não, não, tô falando que agora a KOTRIF virou a média a nota de corte porque ter um anime que a nota de corte é não, você faz o seu, você ainda é ruim, não é uma boa nota de corte pra você ver como castam as coisas pois é, e agora pelo menos temos um anime bem decente, pô sim um anime que dá pra notar a questão da Steph ser bem novato, principalmente o estúdio mas, com exceção disso, eu acho que ele tem um, ele funciona do seu jeito tem bom time cômico, a dinâmica dos personagens é bem divertida principalmente por conta dos dubladores Shimizaki Nobunaga no Chroma, que é o vilão, ficou muito bom sim tem alguma até dinâmica de piada boa que encaixa bem pra fã de Mahou Shouji então se você gosta desse tipo de anime, você vai encontrar umas boas referências aqui é um anime que ele é muito simples na sua execução, mas que ele consegue funcionar muito bem com o que tem então, sim sim inclusive, um diferencial pra esse anime, cara, eu gostei muito dessa divisão de dois atos no primeiro episódio onde claramente o primeiro ato, ele quer fazer algo a mais ele mostrar um pouco da melancolia, do desapego assim, da indiferença da data pra essa nova mudança mostrando muita ambientação, fazendo muito mais o show don't tell aqui dela andando em meia cidade, conhecendo os lugares junto com o vô fazendo essa conexão distante com o que ela tá tendo agora, dessa nova mudança dela eu achei bem interessante eu vejo muito esforço do diretor em fazer esse primeiro ato, esse primeiro momento da história que eu gostei bastante dessa dinâmica sabe, bastante silêncio bastante tempo pra digerir pouco diálogo e funcionou muito bem inclusive deu um bom show off de virada aqui pra mostrar a primeira luta deles eu sei, é algo isolado é meio que só aqui no episódio que isso aconteceu a qualidade média não é essa é só o momento pra tentar vender o anime e o resto, ele muda completamente o resto da dinâmica as outras a partir dali, né quando ela conhece o Chroma e começa a fazer um contrato com ele porque ele é o vilão e também é fã de Mahou Shoji e ela é agora a fã mais forte da Mahou Shoji aqui a dinâmica muda o episódio fica muito mais com muito diálogo com muita ideia de fazer piadinha e você sente muito menos essa ideia de compor o momento dela pela vivência e é isso por diálogo é muito mais pela dinâmica de comédia e bem, tá tudo bem ele quer ser um anime de comédia ele quer fazer essa brincadeira de Mahou Shoji e o começo ele só tentou fazer diferente eu achei interessante isso achei interessante a tentativa de ter bons enquadramentos boa dinâmica de direção funcionou bem funcionou bem é um anime que como o Rafa falou ele é ele é muito gostável principalmente se você gosta de comédia anime de comédia com Mahou Shoji ele tem algumas boas referências a gente viu os dois primeiros episódios porque saiu os dois primeiros episódios e no segundo episódio ele mostra muito mais dinâmica de comédia de como funciona essa dinâmica dela ser fã de Mahou Shoji e o vilão também ser fã de Mahou Shoji ele quer ser um vilão legal ele quer ser um vilão malvado mas ele não sabe muito bem como ser ele não faz ideia como é fazer maldade tanto que a maior vilanice dele a maior vingarice dele foi virar o o tapete de um estabelecimento ali eu falei pô e fazer contrato de consultoria de empresa falida isso de fato é maldade é e até por isso que faz sentido ser dois episódios que saíram né porque o primeiro é justamente pela perspectiva da protagonista e o segundo é muito mais como é a dinâmica do anime e pela dinâmica do anime eu achei ele bem divertido então se vocês de novo se vocês gostam dessa dinâmica e não se importam até da produção ser bem humilde ainda mais porque principalmente estúdio novato acho que dá pra ter um anime bem gostável na lista de vocês da temporada sim sim se você gosta desse tipo de temática abraça dá uma chance se eu acho que vale a tentativa eu não sou tão fã de Mahou Shoujo assim pra pegar ele pra assistir tu vai continuar com ele? provavelmente eu vou ver mais alguns episódios pelo menos maravilha então tá aí chat aqua trip pra vocês se você gostou do vídeo deixa seu joinha compartilha com todo mundo se você é novo se inscreve aqui no canal porque estamos fazendo primeiras impressões de um zilhão de anime dessa temporada assim como a gente sempre faz por temporada e você pode acompanhar também nossas lives lá no Twitch de segunda a sábado a partir das duas da tarde onde a gente grava e assiste esses animes inclusive tem o react desse anime aqui para os assinantes do clube de canais ou do Estriamar no Catarse os links estão aqui na descrição caso você queira ajudar a gente eu vou ficando por aqui um bom anime e aí Tchau.